Olá, meus amigos! Estamos de volta com a nossa leitura do livro Astrologia do Destino, um livro escrito por Liz Green. E hoje, como eu prometi pra vocês, todo dia 20 de cada mês eu vou falar sobre um signo. E essa leitura serve pra qualquer ano, pra qualquer pessoa também, não necessariamente os nativos do signo de Libra, tá? Mas eu dedico essa leitura pros nativos do signo de Libra. Meu pai e minha mãe são librianos, tem o tio, meu libriano também, tem várias pessoas à minha volta que são de Libra e os que estão assistindo também, né? Que me acompanham. Bom, lembrando que o signo de Libra, ele inicia dia 23 de setembro e termina dia 22 de outubro. É o que o sol tá passando, né? Pelo signo. Bom, e a Liz Green, ela cita Shakespeare, Shakespeare, Hamlet, antes de dar início ao texto dela, na parte que fala de Libra, né? Ele diz assim, sua grandeza pesa, não é dono de sua vontade, pois está sujeito ao seu nascimento. Não pode, como as pessoas sem valor, servir a si mesmo, pois de sua escolha dependem a segurança e a saúde de todo o Estado. Bom, isso tá em Hamlet. E ela continua falando assim, Libra é o único signo do zodíaco representado por um objeto inanimado. Isso pode parecer insultante, mas me sugere que à medida que chegamos ao ponto de equilíbrio refletido pelo equinócio de outono, encontramos algo muito distanciado do reino dos instintos. Libra tem uma mitologia inicial altamente confusa, o que talvez seja adequado, pois as faculdades de julgamento, de reflexão e de escolha, que parecem ser uma característica tão básica do signo, são frutos do esforço consciente e não naturais. O próprio nome Libra, que significa a balança, parece não ocorrer antes do século II a.C. Isso levou alguns autores a acreditar que o signo sequer existia como entidade separada na astrologia primitiva. Ao contrário, o signo de escorpião ocupava o dobro do espaço da constelação atual, abrangendo duas facetas ou aspectos distintos. A parte do céu agora denominada Libra era inicialmente conhecida como Xelai, as garras do escorpião. É muito sugestivo que a balança do julgamento equilibrado tenha se originado do que era inicialmente o órgão de apreensão da escura criatura do inferno, que sempre representou o reino quitônico. É como se a nossa nobre faculdade de julgamento tivesse surgido de algo muito mais velho, mais arcaico e mais primitivo, evoluindo através dos tempos até o que agora entendemos como avaliação objetiva ou imparcial. Embora Libra, a balança, seja quase nova, as imagens de julgamento no mito são muito mais velhas. Os egípcios usavam a balança como símbolo do julgamento das almas dos mortos por Osiris no inferno. E o mito desse rito de passagem talvez seja importante para a nossa compreensão de Libra. Parece que os egípcios efetivamente conheciam a balança, mas os babilônicos não. Às vezes, Xelai era tratado como o suporte da balança. Uma imagem ainda mais estranha nos vem da Babilônia. As garras do escorpião são vistas segurando a limpada da iluminação. Entre essas confusas imagens do que agora conhecemos como Libra, parece que começa a surgir uma única figura, uma deusa da justiça, uma espécie de moira civilizada, que adquiriu algo mais refinado que o sombrio e sanguinário instinto de vingança. Essa deusa julga de acordo com a lei e a moralidade humana. Entretanto, diferentemente de Astreia, que é mais uma representação do padrão ordenado da natureza. O julgamento, no sentido de Libra, repousa sobre cuidadosa avaliação e reflexão antes de ser dada a sentença. No ritual egípcio, depois que a alma do morto tinha atravessado em segurança o terreno entre a terra dos vivos e o reino dos mortos, ela era conduzida à presença de Osíris por Anubis, uma forma egípcia de Hermes Psicopompo, guia das almas. No centro da sala de julgamentos, erguia-se uma enorme balança, tendo ao seu lado Mat, deusa da verdade, pronta para pesar a alma do morto. Enquanto isso, o monstro Amemite, cujo nome significa O Devorador, uma espécie de erínia primitiva, parte leão, parte hipopótamo, parte crocodilo, ficava agachado esperando para comer o coração dos culpados. 42 personagens com suas mortalhas distribuíam-se pela sala. Alguns tinham cabeças humanas, outros de animais. Isto é, uma... Desculpem, A cada um desses juízes, a alma do morto precisava fazer uma confissão negativa, isto é, uma lista de tudo de mal que ele não tinha feito. Depois disso, vinha a pesagem da alma. Em um dos pratos da balança, Anubis colocava Mate, ou então, a pena da verdade. Seu símbolo. Se os dois pratos ficassem em equilíbrio, ou seja, se os pecados do homem não fossem mais pesados que a pena de Mate, os juízes divinos davam um veredito favorável. Mate, como a Atena grega, que também associou a Libra, parece ter personificado a lei, a verdade e a ordem social. Definitivamente é uma moira pensante e civilizada a emergência de algo reflexivo a partir da vingança natural, olho por olho, das garras do escorpião. A lei de Mate não é a da mãe, e sim a dos códigos éticos e morais da sociedade. Os 42 juízes na sala dos mortos representavam os 42 nomos, ou províncias do Egito. E os pecados da pessoa estavam muito relacionados com sua conduta em sociedade. Já vimos, Atena, nesse papel na história de Orestes, seu tribunal humano, votando o destino do jovem príncipe, é algo novo, algo diferente dos deuses briguentos e zangados. É como se o mito aqui estivesse sugerindo que na faculdade eminentemente humana, embora não natural, do julgamento racional, reside uma solução potencial, ou um ponto de equilíbrio entre os choques e conflitos da psique consciente, que os gregos gostavam tanto de representar na forma de divindades em disputa e maldições familiares. A deusa Astréia também possui um pouco dessa qualidade de julgamento discriminativo, embora, como já vimos, sua esfera seja outra. Mas a minha experiência mostra que Virgem e Libra partilham de um senso de um traje parecido com relação à transgressão de regras. Parece, porém, que Libra projeta essa visão de justiça na vida de uma forma mais elevada. Nunca achei que se referisse, como nos dizem em algumas descrições populares, ao amor romântico, flores e luz de velas, a não ser como uma preocupação abstrata com os rituais de corte adequados, segundo uma concepção ideal. O sentimento romântico não é propriedade de Libra. O signo tem muito mais conexão com as questões da ética e da moralidade do julgamento e da distribuição. Tenho encontrado o tema moralidade muitas vezes na vida de Librianos, pois existe algo nesse signo que o ceia pela confirmação dessa divindade, que segura os pratos perfeitamente balanceados do julgamento. Para alcançar essa experiência, o desequilíbrio, os extremos e a violação da lei são acontecimentos necessários de que Libra não consegue fugir facilmente. A imagem mítica de Osíris julgando as almas dos mortos é um retrato do julgamento do que os deuses fazem do homem e implica a existência de princípios universais, de certo e errado, aos quais a vida humana precisa se ajustar. Esses princípios não são naturais, no sentido de que não são leis do reino da natureza, pertencem ao reino do espírito humano e de sua visão da perfeição. Gostaria de explorar agora dois contos míticos, cujo tema principal é o julgamento dos deuses pelo homem. Esses mitos, acredito, influem nos padrões que moldam o desenvolvimento de Libra. Nessas histórias, convoca-se um ser humano para decidir uma questão sobre a qual os deuses estão discutindo. A semelhança do júri humano de Atenas, encarregado de julgar Apolo e as Eríneas. O problema decorrente do julgamento também é um tema importante nos mitos, implica que julgar os deuses não é uma questão fácil ou sem consequências. Na figura de Osíris e da balança de Maat, temos uma visão cara ao coração de Libra. O cosmo, em última análise, é justo e correto. O bem é recompensado e o mal é punido. Não existe outro signo tão voltado para o bom, verdadeiro e bonito como diz Platão, embora no fim das contas o que é bom depende da pessoa. Entretanto, parece que Libra não o encara como questão individual, e sim como a descoberta da ética universal que transcende a mera escolha humana. Nas histórias de Pares e Tiresias, encontramos dois humanos que, devido a sua experiência e percepção superiores, são convocados a fazer algo que os próprios deuses não conseguem. Assim, a visão de um cosmo justo é uma contribuição que o espírito humano pode fazer à vida e aos deuses, e não ao contrário. Tanto Pares como Tiresias sofrem consequências que me impressionam como típicas das confusões em que os Librianos costumam se meter. O julgamento, como o sugerem essas histórias, é uma ocupação perigosa, pois os próprios deuses não jogam de acordo com as regras. Pares era filho do rei Príamo e da rainha Écuba de Troia. Um oráculo ou sonho tinha prevenido a mãe de que, ao crescer, ele seria a ruína de seu país. Assim, a criança foi abandonada no Monte Ida, onde foi salva e amamentada por uma ursa. Porém, a excepcional beleza, a inteligência e a força do jovem príncipe acabaram denunciando a sua origem real. Devido à sua habilidade com as mulheres e seus superiores poderes de julgamento, Zeus o escolheu para arbitrar uma disputa entre três deusas olímpicas. Um dia, o jovem estava pastoreando seu rebanho. Quando apareceram diante dele, Hermes era Atena e Afrodite. Hermes deu-lhe uma maçã dourada e transmitiu-lhe o recado de Zeus. Pares, como você é tão bonito quanto sábio em questões do coração, Zeus ordena que você julgue qual dessas três deusas é a mais bonita, dando à vencedora a maçã dourada. Como Pares não era tolo, recusou, compreensivelmente, o pedido, sabendo muito bem que, não importa o que fizessem, correria na ira das duas outras deusas. Assim, como um bom libriano propôs galantemente que a maçã fosse dividida em partes iguais entre as três, Zeus, entretanto, não queria evasivas e exigiu que o jovem fizesse a escolha, Pares, então, suplicou às deusas que não se aborrecessem com ele, caso perdessem. Pois a tarefa lhe tinha sido impingida contra seu desejo, não era escolha sua. As três prometeram não se vingar, caso perdessem o concurso. Pediu, então, às três que se despissem. Atena insistiu para que Afrodite tirasse seu famoso cinto, que fazia todos se apaixonarem por ela, dando-lhe uma vantagem injusta. Afrodite insistiu para que Atena tirasse seu elmo de combate, que lhe dava uma aparência mais nobre e distinta. Hera não se rebaixou a essas táticas, mas simplesmente tirou as roupas com a dignidade adequada à rainha das deusas. Hera, em seguida, ofereceu a Pares o governo de toda a Ásia, prometendo fazer dele o homem mais rico da terra, caso a escolhesse. Pares, sendo um típico libriano, não se sentia particularmente atraído pelas responsabilidades de tamanha riqueza e poder. Atena prometeu que lhe daria vitória em todos os combates, mas como esse é um mito de Libra e não de Ares, essa promessa não tinha atrativos para ele. Afrodite, sendo de longe a melhor juíza das motivações de Pares, prometeu-lhe a mulher mais bonita do mundo como esposa. Pares, tratava-se de Helena, filha de Zeus, com Leda, esposa do rei Menelau de Miquenai. Pares argumentou que Helena já era casada, como poderia então ser sua esposa? Deixe comigo, disse Afrodite. E Pares deu-lhe a maçã dourada sem pensar duas vezes. Por causa desse julgamento, ele suscitou o ódio de Hera e Atena, que faltando com a promessa de serem boas perdedoras, foram de braços dados tramar a destruição de Troia. Quando, finalmente, Pares encontrou Helena na corte do marido, os dois se apaixonaram na mesma hora e, na ausência do rei, fugiram juntos para Troia. O incidente provocou a vingança dos gregos, dando-lhes um pretexto para o que sempre tinham desejado fazer, destruir Troia totalmente. Durante a guerra, Pares e os três filhos que teve com Helena foram assassinados. Helena, porém, sendo semi-divina e inocente por ser um joguete de Afrodite, foi devolvida arrependida ao marido. Dessa forma, Pares, um dos herdeiros, dos heróis, desculpem, dos heróis míticos mais librianos, foi confrontado com a necessidade de fazer um julgamento sobre valores pessoais e escolha ética. Reagindo de forma característica, o fato de o seu final ter sido infeliz não significa que esse seja o destino concreto de Libra, embora, às vezes, as escolhas amorosas de Libra efetivamente levem a bastante confusão e dificuldades. Já viu o suficiente desses triângulos amorosos típicos de Libra em que tais escolhas jogam a pessoa em dilemas emocionais e, às vezes, também financeiros, mais ou menos árduos para estar convencida de que esse mito engloba um padrão de desenvolvimento típico do signo. Tiresias, por outro lado, é um personagem pouco diferente. Quando encontramos no conto de Édipo, ele é um vidente cego, famoso pela perspicácia e discernimento. É ele que avisa a Édipo de que o próprio rei era a coisa amaldiçoada que estava contaminando Tebas. Mas a história da cegueira de Tiresias é interessante. Existem várias versões e em uma delas, Tiresias, como pares, foi chamado a julgar quem era a mais bonita entre as quatro deusas, Afrodite e as três graças. Deu o primeiro lugar a uma das graças, atraindo assim a ira da deusa do amor, que o transformou numa velha. Mas a versão mais conhecida do mito de Tiresias começa quando ele estava andando pelo Monte Quilene. Aí viu duas serpentes copulando. Quando as duas o atacaram, ele as golpeou com seu bastão, matando a fêmea. Imediatamente foi transformado em mulher e passou vários anos como uma notável prostituta. Sete anos mais tarde, aconteceu dele ver a mesma cena no mesmo local. E dessa vez, recuperou a condição de homem, matando a serpente macho. Devido a sua incomum experiência dos dois sexos, Zeus o convocou para decidir uma questão entre ele e Hera. Os dois tinham estado discutindo, como de hábito, sobre a infidelidade de Zeus. E o Deus se defendia, argumentando que, quando partilhava a cama da esposa, ela ficava com o melhor, porque as mulheres têm mais prazer no ato sexual. Hera negava esse fato, insistindo que o contrário era verdade. Se não, por que mais o marido seria tão flagrantemente promíscuo? Tiresias, convocado a decidir a questão, respondeu. Se dividirmos o prazer do amor em dez partes, nove ficam com a mulher, uma com o homem. Hera ficou tão irritada com a resposta que cegou Tiresias. Zeus apedou-se dele, que, afinal, tinha ficado do seu lado. Hera, concedeu-lhe a visão interior e a capacidade de entender a linguagem profética dos pássaros. Também deu-lhe um tempo de vida que se estendeu por sete gerações e permitiu-lhe conservar seu dom de percepção até nos campos escuros do inferno. A necessidade de fazer um julgamento foi imposta tanto a Pares como a Tiresias. Essa necessidade surge dos próprios deuses, aparentemente, em disputa. No caso de Pares, não é difícil discernir a natureza da escolha, pois não se trata realmente de um concurso de beleza, e sim de uma decisão sobre o que, em última análise, tem mais valor para ele. Jane Harrison descreve o seguinte sobre o julgamento de Pares. É uma angústia de hesitação, terminando numa escolha que desencadeia a maior tragédia da lenda grega. Mas a escolha estava lá antes de Pares. Os elementos exatos da escolha variam nas diferentes versões. Atenas, às vezes, é sabedoria, às vezes guerra. Era, em geral, é realeza ou grandeza? Atena é heroísmo? Afrodite, é claro, é o amor. E o que exatamente o jovem precisa decidir? Qual das três é a mais bonita? Ou que dons ele deseja mais? Absolutamente não importa, pois essas são duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Parece que, por obra de Zeus, Pares não pode ter as três, o que também sugere algo sobre o destino de Libra. Não é possível comer o bolo todo. Poderíamos facilmente substituir Pares por uma mulher colocando três divindades masculinas no concurso? Poderíamos fazer uma especulação fecunda sobre os elementos da escolha? Seria possível escolher Zeus com seu dom do poder? Ou Dionísio com seu dom de êxtase? Ou Apolo com seu dom da visão de longo alcance? Ou talvez Ares com sua coragem? Ou Hermes com sua inteligência? Ou Hefesto com sua habilidade artística? Esse mito não descreve um problema exclusivamente masculino. Talvez seja relevante que Pares precise fazer uma escolha entre os atributos das deusas, a ânima ou a alma. Ele não é convocado para escolher objetivos masculinos de sua preferência, mas os que pertencem aos seus mais profundos valores internos. A escolha de uma coisa em detrimento da outra, que a vida parece impor a Libra, não só contradiz o desejo inato do signo de ter tudo em proporção, em vez de ter uma coisa expensas de outra. Esse julgamento também envolve consequências psicológicas, já que qualquer decisão ética tomada pelo ego significa a exclusão ou repressão de algum outro conteúdo da psique, o que gera enorme ambivalência e, às vezes, muito sofrimento. Acredito que a famosa indecisão de Libra não se origine numa incapacidade congênita de fazer escolhas, e sim do medo das consequências que as escolhas acarretam. Pode-se argumentar que Pares fez a escolha errada, porém, qualquer que fosse a deusa escolhida, as outras duas ficariam zangadas. E se ele se recusasse a fazer qualquer escolha, Zeus o teria abatido. Não é de surpreender que Libra se queixe constantemente da injustiça da vida. Assim é, o pobre Pares não pediu esse destino e fez o que pôde para evitá-lo, propondo a divisão igual da maçã. Mas desde o começo ele foi escolhido, pela experiência e percepção superiores. Isso sugere que precisamos pagar por nossos dons e realizações. Talvez, no fim das contas, a vida seja justa. Parece que o desenvolvimento de Libra incorpora um curioso paradoxo. O signo ama as leis ordenadas da vida e tem grande fé em sua justeza. Mas se defronta eternamente com os aspectos desordenados e imorais da vida que fragmentam e dividem a unidade amada por Libra. Entretanto, nessas vicissitudes aparentemente injustas, pode-se descobrir as marcas de uma ordem mais profunda e mais irônica. A propensão de Libra a ficar encalhada numa escolha entre duas mulheres, dois homens, duas vocações, duas filosofias, sugere que, embora o signo não consiga tolerar a divisão ou a desarmonia no universo, alguma coisa dentro do próprio Libriano leva-o continuamente a dividir-se para que possa se descobrir no conhecimento mais profundo dos processos de escolha. Tiresias teve um fim melhor que Pares, embora também precisasse sofrer por causa do seu julgamento. Mas existem compensações. Sua história é estranha. O começo com a visão das duas serpentes copulando sugere um tipo de percepção arquetípica das origens da vida. Encontramos o Uroboros, a serpente que devora, que devora, que mata e se gera no signo de câncer. E na alquimia, o Uroboros muitas vezes é imaginado como um par de serpentes ou dragões formando um círculo da unidade. Tiresias, evidentemente, observou o mistério profundo, pois essas cobras são a serpente do mundo, macho e fêmea juntos. Assim elas o atacam, pois ele não devia ver o que tinha visto. É como o ataque mítico de Artemis contra Acteon, que acidentalmente topou com a deusa se banhando. A natureza tem ciúme de seus segredos. O frio, o intelecto de Libra, sem dúvida, espiona os lugares em que não é permitido ir, principalmente na esfera do amor. E o amor muitas vezes se volta e ataca o Libriano por causa de seu julgamento desinteressado. Para se defender, Tiresias mata a serpente fêmea, tentando, assim, talvez, proteger-se do lado instintivo da vida. Ao fazer isso, sacrifica sua condição de homem. Talvez essa seja uma imagem do preço pago por esse estágio da jornada, visto que a nítida repressão e aversão pelo corpo, pelos odores carnais da vida, tão característica de Libra, pode resultar na perda do self e na venda da alma. Finalmente, o futuro profeta tem outra visão das origens da vida e, nessa segunda ocasião, defende-se do subjugante princípio patriarcal que, anteriormente, tinha feito dele um inimigo de sua própria sexualidade. Assim, é devolvido a si mesmo. Essa oscilação entre masculino e feminino, espírito e corpo, parece típica, tanto dos homens quanto das mulheres de Libra. O mesmo aplica-se à experiência simbólica do sexo oposto quando a pessoa é separada da própria biologia e é possuída pelo inconsciente transexual. Os homens de Libra, tradicionalmente, são conhecidos pela afinidade que tem com a esfera feminina do enfeite, da ornamentação e do embelezamento, enquanto as mulheres de Libra são cometidas pelo pensamento claro e racional e pela capacidade de organização. O mito de Tiresias sugere que a sexualidade de Libra, frequentemente ambivalente, tem raízes arquetípicas. Foi em consequência da sabedoria adquirida por Tiresias que Zeus o honrou escolhendo para solucionar a disputa conjugal olímpica. É como o julgamento de Páris. Pede-se que um mortal forneça o que os deuses mesmos não possuem. A capacidade de refletir sobre os opostos com o julgamento imparcial. Tiresias sofre por causa do seu julgamento, mas se tivesse ficado do lado de Hera, sem dúvidas, Zeus o teria punido. Como Páris e, estranhamente, como Jó no Velho Testamento, Tiresias teve de pagar por ter percepção demais da natureza e dos próprios deuses. Porém, o velho profeta recebeu em troca um dom. A imagem da cegueira no mito frequentemente significa que os olhos se voltam para dentro, em direção ao self. Dessa forma, ele já não pode ser seduzido pela beleza mundana, como era o caso de Páris. Votan, no mito teutônico, também ofereceu um de seus olhos em troca do conhecimento. A longa vida do profeta é a posição de honra do inferno sugerem que existe algo de eterno por trás do escopo mortal da sabedoria pela qual ele precisou pagar um preço tão alto. Inclino-me a acreditar que Páris é uma imagem do Libriano jovem e Tiresias do Libriano maduro. De alguma forma, a questão da escolha evolui dá a necessidade de decidir quais são os próprios valores. Com os conflitos decorrentes, até vislumbres dos dilemas mais profundos, onde se revela que os próprios deuses têm duas faces e precisam da ajuda da consciência do homem. Essa percepção muda tanto o homem quanto os deuses. Esse foi o tema abordado por Jung em Answer to Job e que acredito ser um dos temas subjacentes ao destino de Libra. De todas as possíveis lições inerentes, as histórias de Páris, Tiresias e mesmo Jó, uma das não menos importantes é a percepção de que talvez os deuses não sejam tão justos quanto os homens. Se Libra puder chegar a aceitar esse fato, seu papel de portador da civilização e da reflexão torna-se autêntico e dignifica a nobreza do espírito humano. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Tanto quanto eu, um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.